Voltamos para mais uma edição do nosso e vosso programa Quizango, aqui no Mercado Lusófono, com um tempo para cobrar o líder. É mais uma semana, era só para dizer que já estamos no sexto mês do ano. Faltam seis meses para terminar. Nesses seis meses, o que é que tu já fizeste? O que é que já mudou em seis meses? O ano ainda é teu, será? Ou já te recebeu? Foi expulso, aí 16. Voltou aí 19. Martin Gerrich. Outras coisas tem nacionalidade ainda nem de som. Não era onde esburlar esse tempo todo. Afinal, é budurra. Então, o fãbio desse já gostou das ilhas há muito tempo. Afinal, ele não começou em Marmelho. Começou na Ilha do Salão. É Santiago. Líder é cubo, cubo. A Jocely Sarara é o mesmo não. Segundo o Erikson. Mas ela, ela tinha que falar. Agora... Achas mesmo que ela... Tinha aqui de... A mesma escolha... É que sabe. É que sabe. Parabéns, Real Madrid. Levaram mais um título. É básico. Também ganhar toda hora. Não tem mesmo um sabor. Os meus amigos do Real, tá numa. O papel agora é vosso. Mas qual é a diferença entre a seleção francesa e o Real Madrid? A diferença é que na seleção francesa... A diferença é que na seleção francesa... Só os adeptos é que são franceses... É que são... É que são... O internauta diz o seguinte... É pra como é o líder? É como, como? O meu marido... Quando vai jogar domingo... Vai mesmo bem... Se equipa... Leva dinheiro das contribuições pra água... Mete chuteira... Porque eu até comprei nova chuteira. Mas volta bêbado! Todos os domingos que vai jogar bola... Volta bêbado! É como, como, líder. O que é que eu faço? Minha querida internauta! Eu só tenho uma coisa a dizer... E é de conhecimento público... Não é... É uma coisa que eu tô aqui a inventar! É Angola! Futebol é cuca! É quizá! Outra coisa até... É o colar caigando da minha cabeça! Artistas são bons quando são novos talentos! São só humildes quando são novos talentos, artistas! Estão entrando no ginásio! Não entendi a gente, macaca! Tchau! 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 Tchau!